O que vocês acham que essa egrégora vai trazer de Ansan, não é meu senhor? Olha, essa egrégora realmente acha a pérola em ostra. Porque assim, meu senhor, a avó, quando passou a desenvolver mesmo essa parte histórica da humanidade, a avó viu muitos aprendizes e como a avó estava presa nas histórias da terra. E nesses muitos aprendizes, a avó viu aqueles, os orientais, porque quando se é aprendiz, ainda tem história, da última história que viveu na matéria. E aí eu nunca me esqueci que ele falou que os elementos da natureza eram flexíveis. Aonde a avó estava, a avó não podia pegar e botar alguma coisa na cabeça para dizer, esse olho rasgado está louco. Não podia fazer isso, não. Aliás, a mente, vocês imaginam, é como se a mente fosse aberta, para todo mundo saber o que se pensa. Então, a avó só deu assim, um leve pensamento, né? Como que os elementos são flexíveis? É claro que ele sentiu a dúvida da avó. E aí, num dado momento, sem tempo e sem espaço, num local de aprendiz que a avó estava, a avó desceu numa diligência na terra e foi lá naquelas terras orientais. E a avó via, com aqueles movimentos, eles trazendo flexibilidade no fogo, com os movimentos eles traziam flexibilidade, a energia ressoava, a energia ressoava, não é o movimento do braço, a energia ressoava. Mas, olha, naquele momento a avó sentiu a grandeza da terra que a avó fez parte. Porque quando a avó viu aquele grupo dos encarnados trazendo a frequência ali, a flexibilidade do fogo, a avó lembrou de Xangô e Açã. A avó lembrou de Xangô traz uma lição para vocês muito forte. Ele vai jogando vocês contra a pedreira, para jogar a justiça dele. Ele vai botando a mente de vocês ali, ó, contra a pedreira. O gum foge o guerreiro no fogo. A Yansã traz aquelas tempestades para ver se você aguenta. Nanã, vai moldando você no barro para dizer que nada pode secar. Tem que ter você com você. Nada que você constrói externamente não seca, é barro. Afunda. E se você afunda demais, você fica todo lá no assento. Mas a avó viu uma outra conclusão depois, como um espírito trabalhador de Aruanda. Só com esse pequeno episódio que a avó viu da ligação dos orientais com os orixás. A vida dos seis é em Yansã. É os seis que não percebem. Olha, meu filho. Os seis não são generosos com a vida, não. Os seis carregam a história dos seis. Porque, prestem atenção. Quantas vezes em Yansã jogou vocês no chão, nas tempestades. Quantas tempestades vocês passaram na vida? Eu sei que passaram muita tempestade. Mas, meu filho, se você é importante para a existência da sua vida, a vida não te abandona, não. Você pode ver. Naquele último momento, quando você achava que você ia se afogar nos problemas da vida, a vida te puxa. Não está na hora, não. Você tem que ser flexível com as tempestades. Quantas vezes você achou que você não ia chegar lá de tanto problema que você tinha? Tanta coisa que você... Não deixa mais entrar ninguém, viu, menino? Só se por acaso tiver... Ela mandou mensagem que tinha caído e está voltando de novo. Ah, então está bom. Senhor, que você achou que você, com os seus problemas, você ia se afundar. E as crenças do amor, você construiu um amor tão forte dentro do peito e não viveu esse amor? Eu vou morrer de amor. A vida é flexível com você. A vida acredita no ser. Yansan, é isso. Nanã é o esquecimento de si, não é? Você se esquece de vocês. Vocês não sabem moldar ali a lama para vocês ir moldando, moldando, porque nada pode endurecer. Yansan traz a flexibilidade. Engraçado que tem aquele ditado que diz é bambu do bambu, quanto mais entorta, será que o bambu não quebra? Uma coisa assim que vocês inventaram, né? Não sejam... Não usem isso como ditado na vida de vocês. Porque um tronco de uma árvore, por mais ventania que tenha, ele não bambeia, não. Porque a vida não desistiu dele. Quando a vida desiste dele, o vento tira com raiz e tudo. Aí fica com essas coisas de bambu. Vem, enverga, enverga, mas não quebra. A vida quebra. Porque você, a sua mente, que traz essa quebratura na sua vida. Todas essas lições, tudo isso que vocês passam, é para vocês terem flexibilidade. É só para isso. E a vida traz todas essas lições, porque a vida sabe que você vai passar. Agora eu te pergunto, você superou como? Como que você superou tudo isso? Porque é você que escreve tudo isso. vocês podem ver tudo o que vocês passaram. Tudo o que vocês passaram no sentir. Dá até mais essa. No sentir de vocês. Ah, eu não acredito em mim. Eu não consigo. Eu não encontro o caminho. A vida está com você. A vida não desistir. Eu não sei como. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. E está aí. Ah, eu sinto uma farta de amor. E a vida está aí. Você está com tudo isso. E a vida está acreditando. A vida na força de Ansan traz a medida certa, porque a vida proporciona esta medida certa. eu não aguento mais, eu estou com uma dor no peito tão profunda que vai estourar. Não estoura, não. Não estoura, não. Você está aí. E se você está aí, aí diz o ditado, pode aguentar mais. Não é que pode aguentar mais, não. Precisa de vir mais lição. Porque é só dentro dessas inúmeras lição que você pode trazer o entendimento da lição de Ansan. moldar na forma perfeita de Nanã. Eu não sei se vocês percebem. Vocês já viram fazer vaso de barro? Minha mãe fazia lá na matéria muito, quando eu vivia lá na ardeia. O mais bonito é o manuseio. O manuseio, depois que seca, é um objeto, é uma utilidade. Mas aquele manuseio é isso que as tempestades de Ansan faz com vocês. É o manuseio. É o manuseio da vida para amordar vocês. Mas vocês resistem. Porque vocês perpetuam o sofrimento e a dor. A avó precisa agora estar trazendo para vocês um entendimento maior do que é realmente a vida, sabe, meu filho? eu acho até que vocês só vão entender o que é a vida depois que a morte estiver perto. A avó queria mesmo morrer. A avó já estava cansada. eu acho eu acho vocês que busca um caminho espiritual só vão encontrar o entendimento da vida quando morre. Porque até então é mimimi mesmo. Ai, eu não sei, não vou, não consigo, não sinto. tenho medo, não acredito. Não, mas você tem uma força espiritual muito grande. Não acredito, não, não acredito. Ai, fica buscando um monte de resposta, né, meu senhor? avó entende até os seis, porque uma parte da consciência ficou lá. Então, você ficou buscando, né? Engraçado que nem os cientistas sabem a origem de tudo, eles querem buscar a origem de tudo, eles querem saber por que eles estão aqui, não é? Nem os cientistas. Olha que os cientistas buscam, 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 buscam. Cientistas não comprovaram Deus. E eu sei ficar buscando esse Deus. E busca fora, aonde, aonde, aonde. E Ansan traz a grande, o grande movimento levantou através da tempestade. E se vocês for perceber, como aliado de poder, o búfalo representa o que no xamanismo? Ancestrariedade. É um animal de poder, poderosíssimo. Dentro mesmo, depois vocês vão lá e estudam sobre búfalo. então, um conhecimento está interligado a outro. Vocês entendem, nove filhos, Ansan teve nove filhos, porque nove é a integridade do ser. Passa por todas as etapas e encontra a integridade do ser. E vocês buscam fora. nem quando morre alguém da família, o indivíduo, ele não vai pensar na morte. A morte de alguém da família, o indivíduo vai pensar na separação. E vocês adoram sofrer pela palavra separação. Vocês sofrem quando vocês separam do emprego, quando vocês se separam do amor. O problema é a separação, a ausência de. É por isso que vocês sofrem. Quando algum ente querido vai, vocês só vão pensar na morte quando vocês estiverem perto dela. Aí vocês vão querer ter mais tempo nesta vida para obter aquilo que Yansã trouxe a vida inteira para vocês, sabedoria dentro das tempestades. flexibilidade na vida. Porque a vida sabe o momento de tirar a raiz do ser. Por enquanto, só vai jogar tempestade no tronco. E não bambeia não, vocês não bambeiam não. Vocês não bambeiam. Vocês que pensam que vocês bambeiam. Bota um ponto final na cabeça, chega. Para botar um ponto final, tem que ter uma reação nova. Eu vou falar para vocês o que foi permitido falar. Existe uma holografia mental. Uma holografia visual. O que que é isso? Desde sempre, vocês são como gados. Desde sempre. Desde o primeiro homem. Esse instinto bárbaro, esse instinto selvagem, sempre existiu na humanidade. por que que hoje é contra a lei os homens se envolverem sexualmente com crianças? Hoje é contra a lei. Mas no passado se casava com 10, com 12, 14 anos. Isso é uma holografia que se repete. Então, está aí, está aí. Esse sistema energético, desse instinto bárbaro, está aí. não dá para vocês fugirem. Por isso que se repete, é a mesma coisa. Exu, exu, porque ele sente essa frequência. Hoje é contra a lei, mas até ontem não era. A avó foi prometida para fazer casamento com 12 anos. As fias do homem mais velho eram para 16, para 17, 18 já era velha para casar. hoje é contra a lei. Mas, ao mesmo tempo, essa holografia que está mental, visual de vocês, ao mesmo tempo, não é contra a lei, por exemplo, uma menina miserável se juntar com outro menino miserável e ter filhos. então, vocês têm que reagir com pequenas atitudes. São pequenas atitudes que nós queremos de vocês, não queremos grande coisa. Vocês saírem desse instinto bárbaro, selvagem, precisa ter essa força dominante. Toda essa força de mágoa, de tristeza, dos mimidos, vocês, bota na outra força. independente, meu senhor, sem depender se o marido fez sexo ou não fez sexo com vocês, é o que vocês têm aí para hoje. Se tem ou não companheiro, é o que vocês têm para hoje. Esse modelo também, tudo errado. Ah, porque eu só posso ser feliz se o meu marido faz sexo comigo. Ah, meu senhor, vocês param com isso. Isso também faz parte do instinto bárbaro. O homem laçava a mulher e já levava lá para o meio do mato e sangrava ela. Ai, porque meu marido não faz sexo comigo. então ele não gosta de mim. Ah, eu sei, são muito, é limitada. Já passou. Agora é uma outra linguagem, é o ser individual. Ai, estou sem ninguém, faz tanto tempo que não tem ninguém do meu lado. Isso é uma holografia que se repete em cada ser da terra. A Cigana falou uma coisa muito forte para vocês, não é? Quem estava no curso tarô? Eu chorei, só pensei que meus olhos iam cair. Ela falou uma coisa muito forte sobre a justiça. Falou, existe, como que ela falou, existe justiça espiritual? Não, como que ela falou? Justiça divina. não existe. Existe a justiça divina? A gente pensa que pode, né? Pedir a Deus justiça. Existe a justiça divina? falou tanta coisa, ela viu tantos homens apedrejados, que no tempo dela era apedrejado, mulher apedrejada. Morreu, pronto, acabou, sofreu. E aqueles que apedrejaram continuaram. Que justiça divina é essa? vocês têm que sair dessa holografia para entrar em outro campo, para viver em outro campo, com todos os seus. Mas você tem que ascensionar, com todos os seus, com todos aqueles que estão perto de vocês. vocês têm que acordar, meu senhor. Até hoje, nos países que são muçulmanos, eles ainda fazem isso, corta a mão dos ladrões, as mulheres adultas são apedrejadas. É verdade, continua, que justiça divina é essa? Ou então eles levam chicotada. Um dia desse eu vi duas mulheres na Arábia Saudita, elas se gostavam, elas levaram não sei quantas chibatadas em classe pública. Nesse país aqui no Brasil, professores sendo decapitadas. A mortalidade de homossexuais nesse país aqui, que diz que é o berço da humanidade, não sei quem inventou, que espírito que encostou no médium, que falou que esse país é o berço da humanidade, é um alto índice de assassinatos de homossexuais. Só que vocês podem viver nesse mundo energético, nesse mundo do sistema, ou no seu mundo transcendental. Ah, vamos estar pedindo para vocês ficarem 21 dias jejuando, para ficar 21 dias rezando terço, a avó está pedindo pequenas atitudes nessa frequência de Yansã. Que as nossas forças iluminem todos vocês. Hoje é chibata. Yansã faz isso. É para quebrar. Yansã vem para trazer tempestade na cabeça de vocês. Até o nosso próximo encontro. salve, meu cio. Então, vovó. Pequenas atitudes, ó, meu cio, pequenas. Pequenininha. Salve, vó. Muito obrigada, vovó. Obrigada, vó. Obrigada. Obrigada. Salve, vovó. Salve, vovó. bella, vovó. Transcrição e Legendas Pedro Negri